Do fundo do meu coração, eu queria agradecer a você que tá chegando no meu canal. E até poderia te dar um champanhe. Mas se você se inscrever e deixar o like, eu posso engravidar a sua mãe. Já era só o senhor Melo no beat, tá? Papo, papo. I'm not giving up, giving up on my mind. I'm not giving up on my left! Papo, papo. I'm not giving up on my mind. I'm not giving up on my kerna. I'm not providing all производs. I'm not giving up on my mind. Já era mesmo que lo好き. Quem tá no toque é ele, Didi Nescau Senhor Melo no beat, tá? Quem tá no toque é ele, Didi Nescau 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 Quem tá no toque é ele, Didi Nescau